Olá meus amores, ai o rosto tudo vermelho, a Gina fala, mas eu tava espremendo o rosto de novo Não sei porque que sai espinha em mim, eu sou uma menininha um pouquinho velha já né pessoal Então pessoal, tenho uma novidade pra vocês e vou mostrar mais tarde, vai assistindo o vídeo aí que daqui uns minutos eu te mostro Não para de assistir que vocês vão ver, tô com a decoração nova do estúdio pessoal, uma novidade que eu vou falar pra vocês depois Espera só um pouquinho, vai assistindo aí até o final que vocês vão ver a novidade Pessoal, eu tô olhando aqui ó, tá lindo, maravilhoso, maravilhoso, vocês vão adorar Decoração nova, ganhei um presente, maravilhoso e vocês vão ver no final do, no final desse vídeo Bom dia pessoal, Deus abençoe a vida de todos Beijo, vou descansar um pouquinho pessoal, sabe, uma mulher famosa né, descansar um pouco, trabalhei o dia inteiro, ontem Vida boa né pessoal, nós somos ricos e não sabe né, a riqueza, a saúde é a maior riqueza que a gente pode ter né E tá vivendo, sossegado né, em paz, os ricos tão preocupados com tuas fazendas E nós não tá nem aí, nós carrega a fazenda junto com nós, que tudo que nós tem é Jesus E ele tá junto né, aonde nós chegar né, Jesus também chega Aonde nós vai, ele está com nós né, o irmão falou assim ó, lá em casa só tem eu Eu falo hoje, aqui em casa só tem eu, eu e Jesus E aonde eu vou, ele vai comigo, então lá não tem ninguém, só os anjos É pessoal, então mais tarde vocês vão ver a novidade Ganhei um presente maravilhoso pra colocar no estúdio lá, eu sempre falo, estúdio de Jane Pra brincar com ela, sabe, pra fazer ela feliz, pra que ela tenha alegria Igual a minha, que eu tô feliz né Então, mas daqui a pouquinho, vai assistindo os vídeos, vocês vão ver, no finalzinho vocês vão ver a novidade Novidade pessoal, ficou lindo e maravilhoso, maravilhoso, imagina Olá meus amores, vocês tão aí Pessoal, eu saí pra pagar umas contas, vesti umas roupas de frio, ó Me encapei toda Pessoal, eu odeio frio, detesto frio, não gosto de jeito nenhum É porque de frio eu fico doente, porque eu não gosto de frio Mas tá bom, tem que lutar, apanhar brusas, né pessoal, se agasalhar E ser forte com a vida Então pessoal, vou pagar umas contas e convidar vocês pra ir comigo Olha pessoal, olha, bonitinho Tá bonitinho ou não? É, roupa de frio Deixar a porta Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês, uma coisa assim, eu se arrependo muita coisa assim, sabe Se eu fazer uma coisa que, até comprar uma coisa que não dá certo, que não era pra comprar Ou às vezes alguma coisa, eu se arrependo Eu se arrependo muito Tudo que eu acho que não tá certo, eu se arrependo muito Eu sou desse jeito pessoal, se arrependo Peço perdão pra Deus Eu não sei o que acontece comigo, só sei que tem gente que fala, se arrependo nada que faz Eu se arrependo todo momento, tudo que eu faço Porque eu pensei que tava certo e não era, eu se arrependo E eu quero me arrepender sempre Enquanto eu viver nessa terra Porque o arrependimento, ele traz o perdão E a reconciliação com Jesus, né gente Então vamos, vamos embora pessoal Lutar com a vida De bicicleta Vou levar vocês na garupa Pessoal Meus amigos Passear comigo tem que ser de bicicleta Um dia Deus vai preparar um carro E eu vou levar vocês de carro Quem anda de bicicleta comigo agora Vai andar de carro mais pra frente Viu pessoal Então vamos embora Vê se eu fechei a porta certo Porque um dia eu tranquei Quando eu vi, tá Só a chave do carro Pessoal, falei que era de bicicleta E é mesmo Na rua principal da cidade Andando de Tranquila E calma Melhor coisa pessoal Ter paz Correria não vai levar nada mesmo Já paguei as contas Paguei aluguel E tô indo pra casa pessoal Arrumar o almoço e almoçar Nem mostrei nada pessoal Fui na farmácia lá A menina que é dona da casa É dona da farmácia Muito simpática Conversa com muita alegria com a gente E eu gosto Gosto delas São legal E pelo menos o aluguel tá pagando pessoal Aluguel, o RENSS e a internet Já paguei Graças a Deus Todo mês tem que pagar mesmo né Pessoal, pra casa Montado na minha bicicletinha Eu vou longe Dando um beijo nos meus filhos Que eu já estou indo trabalhar Né pessoal Ó Já viu uma mulher trabalhar mais linda do que eu pessoal Maravilhosa Ó, chapéuzinho Que eu mesmo Fiz Confeitei É assim que fala Não sei Eu falo tanta bobeira A Jane coloca tudo Gente, não corta Os outros Todo mundo fala alguma bobeira E eu falo A Jane não deixa passar nada E ele escreve E tragou de novo Não há vontade de chorar Não acontece isso Olha pessoal Olha pessoal Olha O trem tá mole Despinguelado Olha Como é que eu faço Vou ter que consertar antes Que fazer Uma situação dessa Se pelo menos parar Se o trem aqui Até o Opa Parou Será que para pessoal E se eu pedalar Será que vai Vamos ver Tem que parar Ó Parou Vou deixar assim Até eu voltar Pra consertar Porque eu tenho que ir lá embaixo Levar uma encomenda De uma mulher Um short que eu fiz Pra ela Um shortinho simples Vendo baratinho A moça Não pagaria gasolina Né Sorte que vai de bicicleta Mas tá bom Vou lá Só assim Ardeando um pouco Bora pessoal Comigo De novo De bicicleta Todo mundo preparado Pra dançar Festa junina Lá atrás Tudo vestido De caipirinha Até bonitinho Pessoal Molecado animado Ser criança É gostoso Né pessoal Não esquenta nada Com aluguel Com nada Né Pessoal Sempre falo Levar uma muda de flor Pra A Leonice Esqueço Toda vez que vai vir Não trago Vão vontade de catar Uma flor na rua E levar pra ela Aqui é ruim Quando a pessoa fala assim Ah você não trouxe Cadê a flor Eu saio de casa Quando chega aqui já Na casa da mulher Que eu vou lembrar Mas Eu vou andar agora Vou ver se eu acho Uma muda de flor Levar lá pra ela De festa Junina é assim Gente Eu nunca peguei Muda de flor Do cemitério Não Nunca peguei Funda de flor Do cemitério Não Pessoal Cada coisa Passa através da gente Meu irmão Não vou não Pertinho do cemitério Aqui pessoal Lá deve ter Muita muda de flor Né Os pintos são doces Que carinhoso que eles são Meus amores Estou aqui na casa Da minha amiga Gente Estou na casa Da minha amiga Gente Ela está fazendo Um frango caipira Uma delícia Pessoal Vou mostrar o fogo Para vocês verem Está todo vapor Ali Olha Chega a estar aquecendo A vida O fogão dela Eita que gostoso Gente Isso que é vida boa Tá vendo Nós somos ricos Você é rica E não sabe Porque a gente Ter sossego E um franguinho Na panela Vamos ver pessoal Está fazendo aqui Olha pessoal Que delícia Eita O pessoal que vem Vai falar Nossa Deu água na boca Eles falam Na hora que eles veem Eles falam assim Eita que vontade De comer aquele frango caipira Sueli Eita Você vai fazer uma polenta também Eita Olha pessoal Vai fazer uma polenta Para acompanhar o frango Que delícia Né Gente Sabe o que eu gostei Também aqui na casa Da minha amiga Olha a cadeira dela Que chique Parece cadeira De princesa De príncipe Está me sentindo Uma rainha Olha aí pessoal Que gostoso Né gente Aqui pessoal Quando faz frio A gente não sente frio Porque aqui O fogo Aquece toda a cozinha É muito gostoso Aqui é a casa Da minha amiga Bia Estou aqui observando E ela ainda me deu Me deu Uma parte do frango Para me levar Para casa Para fazer em casa Pessoal Olha o frango caipira Ganhando presente Aqui pessoal Que gostoso Aí Pia Você foi viajar Você foi viajar Olha lá o fogo Gostoso pessoal Que vida boa hein E você quer viver Aposto que a Jenny Ela ainda não vive bem Igual eu E feliz Falando isso Ela vai ficar com inveja Pessoal Já estou indo Para casa pessoal Para casa não Estou indo levar Levar a cortina Da mulher O short Que eu fiz E depois de lá Indo para casa Estou saindo Da casa Da minha amiga Minha amiga Que tem aquele fogão Quentinho lá Olha lá atrás Fogão caipira Então eu vou indo Pessoal Vou levando o frango Que ela me deu E fazer um fogo De frango No capricho Lá em casa Então Vou indo Minha amiga Mas ela não está Vou deixar Vou deixar a roupa ali Deixar a roupa ali E vou embora Pessoal Aproveitei e comprar Verdura Olha aqui Olha lá A corta bonita Que lindo Eu vou para casa Quando ela chegar Você fala para ela Que eu deixei aí A roupa Cheguei Estou terminando De fazer o frango Que a minha amiga Que a minha amiga Ela me deu Olha pessoal Olha que delícia Está ficando Olha Frango caipira Ela me deu Ela estava fazendo E deu um pedaço Para mim E eu cheguei em casa E estou caprichando No frango Para jantar Pessoal Olá meus amores Vocês estão aí? Bom dia Para vocês Gente Dizem que vai fazer Exame de vista Hoje Que não vai cobrar Eu vou lá ver Se é verdade Ou é mentira Eu vou levar A vasinha Da minha amiga Que deu Um monte de carne De frango caipira Para mim E levar Uma muda de flor Para a leonice Que era para eu ter levado Toda vez que eu vou Eu esqueço Hoje eu coloquei Na bicicleta Já está lá Meu amores Fica aí Que a mamãe vai Lutar com a vida Viu Bora pessoal Vamos A vida é É dura Para quem é mole Nós somos duros Com a vida Vamos embora Feliz Hoje E pessoal Animada Tomara que esteja Fazendo os olhos de vista Estão querem Com uma ocuro Para perto Porque eu acabei Com as minhas vistas Fazendo crochê Fazer crochê Para vender Quando as crianças Eram pequenininhas Para comprar roupinha Para elas Aí hoje Minha vista Está Só Jesus na causa De perto De longe Não chega Até o que não deve Aqui a vazinha Está aqui Primeiro eu vou ver Se é verdade A história do exame de vista A Alain ligou Para mim Lá no José Alfredo Na escola Que ela estudou Pegar o histórico Dela Para que ela vai Fazer faculdade Precisa lá E Nem fui atrás Negócio de exame De vista Pessoal Não sei nem Se é verdade Ainda Nem levei A vazia Da mulher E nem as flores Mas vou levar Depois Vou lá Pegar Porque ela vai Chegar amanhã A Alain vai chegar E vai Precisar desse histórico Pessoal Estudei aqui Quando era criança Vou pegar o histórico Da Alain E estou dando uma olhada Na escola Que está muito bonita Vou voltar a estudar A noite pessoal O que vocês acham Esperando ali E observando A beleza da escola Que está muito bonita Viu gente Agora com as festas Juninas Enfeitas Fica mais chique ainda Animada Um banquinho ali Gente Existe gente De amor ainda Minha bicicleta caiu Essas flores aqui Caiu Esparramou tudo Um menininho Muito educado Um rapazinho Dos 13 anos Pegou tudo pra mim Gente Que educação E eu fiquei com vergonha Que caiu tudo Caiu a bicicleta Caiu A vasilha da mulher Caiu as flores E ele catou tudinho Levantou a bicicleta Que amor Que amor Que coisa linda Eu amo Gente assim Então Fechou Fechou Então vamos pra casa Pessoal Peguei o histórico Da Laine E vou lá levar As vasilhas Da mulher E o exame de vista Igual a gente viu No papel ali É uma hora No tombo da bicicleta Caiu a corrente Eu não gosto Que acontece isso Quando acontece isso Pessoal Tudo a mão de graça Se eu estou em algum lugar Eu tenho que passar Pra lavar a mão Eu não gosto muito Assim Eu gosto de bicicleta Amo bicicleta Mas quando acontece isso aqui Eu vou te falar Caiu de novo Vou dar uma pausa aqui Pessoal Pra arrumar Pessoal Olha a mão Como é que fica Olha a outra Toda vez que escapa A corrente A mão fica desse tipo E eu vou procurar Um lugar Pra lavar a mão Eu gosto de bicicleta Pessoal Mas quando acontece isso Dá uma Tristeza Consertei a bicicleta Passei na casa De uma colega Lavei as mãos E vou lá na Leonice Levar as mudas de flor E na casa De outra colega Levar a vasilha E ir pra casa Gente Uma hora Que é a hora Do exame de vista Tá escrito ali Marcado ali E vamos embora Pessoal Vamos embora Que vida não pode parar Parar pra quê Né pessoal Porque é tão gostoso Caminhar Gente Já almocei Almocei lá na casa Da minha amiga Bia Um almoço maravilhoso E vou indo lá Fazer o exame de vista Não sei se Ah sei que era a Bia É Fui na casa dela A Bia Ali dentro? É Fui lá Almocei lá Fui levar a vasilha dela Ela me deu um prato De frango ontem E agora tô aqui pessoal Negociando essa sandáia Com a Leonice Ô pessoal É tão gostoso Fazer rolo Hein pessoal Sempre faça um rolinho Com os carçados As coisas Às vezes ela tem um Que não serve nela E eu tenho um Que não serve em mim Aí dá certinho E eu vou lá Vou lá ver se Vou fazer o exame de vista Lá ver se Se for pagado Não vou fazer não Meu amor Ele tá filmando pra cá Agora tá filmando pra lá Olha Ele pensou que tava tirando foto dele Aqui coração É assim O meu celular Filma pra cá Olha aí Olha a cara do menino E ser esperto Não quero fazer rolo com ele não Fazer rolo com ele não dá Ele é muito esperto Gosto de fazer rolo com a Leonice Com você não É Então vou lá Vou lá fazer o exame de vista Vou pra casa Busquei o papel da Elaine Resolvi tudo que era pra fazer Pessoal Só falta Mas o médico foi hoje aí? Isso que tá Depois dá uma hora Pessoal Resolvi as coisas Agora vou lá Vamos ver se é verdade Esse exame de vista Vim fazer o exame de vista Vai fazer Mas não tem mais senha E eu vou embora Tô frustrada Pessoal Um pouquinho Mas fazer o que, né? É coisa de graça Você chega Já acabou a senha Eu que não vou mais atrás Dessas coisas de graça É desse jeito aí Mas o povo vai ficar Até de tarde aí E É assim mesmo Só pra perder viagem E atende 15 pessoas O povo tá precisando É tomar Tomar jeito Esse povo Como é que põe um papel Há mais de 10 dias Na beira da rua aí Pra gente ver E atender 15 pessoas Brinca com as pessoas Eu Lá pra você Pra que que inventa uma coisa Se não dá conta de fazer Só sair de casa Perder o tempo Pra ir atrás dessas coisas Vocês entram lá Os presidentes Prefeitos Governadores Entram lá Só pra sugar Fazer o pé de meia deles E não tá nem aí Pra ninguém Nem aí Pra ninguém Pega os 4 anos E fica de boa A pressão vai passar o tempo Os 4 anos Boba E quem põe esse povo No poder de novo Esse povo que não trabalhou Que não fez nada certo Ah Pessoal Mostrar a novidade Pra vocês Tô Meia chateada Com esses Governantes Prefeitos Porque colocaram Cartagem lá Deixaram quase um mês Dizendo o exame de vista Aí fui lá ver Deu umas fichinhas Pra uns lá Cheguei lá Já acabou a senha Para Uns 15 pessoas só Então Pessoal A novidade Esse banco Eu ganhei esse banco Aqui pessoal Que lindo Fizeram pra mim Esse banco Olha Que bonito Pessoal Mas por que você quer Empatar E eu filmar Hein Mário Por que Então Aí ó Olha que bonito Essa É a novidade Né É a novidade Que aconteceu Deu ganhar Esse banco bonito Esse é o estúdio Tá mais bonito Olha os detalhes É pessoal Não tá bonito Coloquei essa mesinha Olha aí Aqui O pipé no meio Ficou chique Curte lá pessoal Deixa seu like Se inscreva no canal Vambora pessoal Hoje eu tô meio indignada Com essas coisas assim Sabe De Coisa dada Coisa do SUS Tô meio indignada Que pessoa sai de casa Pra perder tempo Né Mas Liga com isso não pessoal Vamos tocar a vida pra frente Pedir a Deus Pra Deus abrir as portas Na nossa vida Pra a gente não precisar Tá precisando desse povo né Tocar a vida pra frente Tocar a vida pra frente E Tocar a vida pra frente Tocar a vida pra frente